Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Harui, seja bem-vindo a mais um vídeo! E hoje eu vou pedir pra você se inscrever aqui porque a gente tá chegando na marca de um milhão de inscritos Isso pra mim é, tipo, muito importante, tá ligado? Bom, hoje vai ser um vídeo muito divertido porque eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram no Instagram sobre animes, sobre séries, sobre desenhos e sobre a minha vida também, né? Porque a minha vida é uma série, ó E a cada pergunta que eu responder vai ser com uma dancinha ou com alguma surpresa que eu vou fazer pra deixar o vídeo mais divertido Então é isso aí, já vale o seu like, yes, um milhão! Hum, e antes de começar eu só queria falar pra vocês de uma coisa maravilhosa, linda e querida Que é a Fanta! Vocês já sabem que eu sou a garota da Fanta e que eu tomo Fanta o tempo todo da minha vida que é muito refrescante, incrível e maravilhosa Que tem bastante suquinho de fruta e ela é laranja que nem eu Por isso eu convido todo mundo a comprar uma fantinha agora mesmo pra lembrar de mim Até porque na semana que vem eu vou estar nos Estados Unidos com a Fanta E vai ser minha primeira viagem internacional, vai ser muito da hora E eu vou tomar muitas Fantas diferentes Ah, tsss! É só pra te lembrar que Fanta é demais e pra você tomar enquanto você assiste esse vídeo Fanta laranja é topper! Primeiro perguntar, você tem irmãos? Sim, eu tenho irmão, o nome dele é Alan e ele é meu irmão de criação! É sério que você tem a minha altura? Entre parênteses 1,50 Sim, eu sou baixinha, eu sou super baixinha, eu tenho um metro e meio, mas não me julgue porque eu sou muito brava! Essa pergunta vem sempre tipo em peso, assim, muita gente pergunta a ela, eu tenho vontade de tipo morrer, assim, porque não importa It doesn't matter, top english! Mas tá bom, então, se pra vocês importa tanto, eu vou pegar aqui o meu certificado de ruiva Eu vou pegar aqui minha etiqueta, peraí, peraí, peraí Não importa! Tanto faz, eu passo tinto ou não Por que tu não fala sobre Black Clover? Porque é horrível! Uhul! Black Clover é um showman totalmente genérico É muito genérico e a dublagem é horrível! Qual jogo mais marcou a sua infância? Sabia que também tem vídeo sobre isso? Oi! Tem um vídeo inteiro sobre isso Que eu fiz com carinho pra você E tem um vídeo inteiro que você pode ver aqui nos links da descrição Qual foi a comida mais horrível que você comeu? Jaca! Eu odeio jaca! Jaca é muito ruim! Reage a Goblin Slayer Gente, vocês tão achando que Goblin Slayer é, tipo, uma grande novidade, assim, pá Cês não me conhecem, cês não sabem qual otaku que eu sou Eu li esse mangá faz, tipo, muito tempo Muito tempo foi o quê? 2008? Por aí? 9? Logo que ele saiu, ele também virou uma polêmica no meio otaku Só que a gente era um pouquinho mais retardado E a gente era, tipo, sangue, violência, uuuh, isso, o que que é isso? Estupro! A gente era retardado, então é isso que a gente fazia Mas ele já, tipo, cresceu no meio otaku, assim, então, tipo, eu já li E isso faz muito tempo, cês, igual, reage ao anime, não sei o quê Porque você é uma feminista louca, bruxa, feiticeira e etc E, tipo, eu já li esse bagulho, eu já sei E, afinal, tipo, ele é feito pra chocar as pessoas Só que eu, sabendo que ele é feito pra chocar as pessoas Não me chocarei Goblin Slayer é feito para te chocar Ele não vai te chocar Porque é só outro anime genérico com muita violência Ex-protagonista tem sérios problemas Muitos problemas mesmo Mas tudo bem, porque esse anime também é meio genérico Só que vocês falam que não Porque tem sangue, sangue e violência Mas não é, ele é totalmente carente de história Aliança ou Horda Foda Horda! Foda Horda! Agora vai Horda! Eu sei fazer até uma boquinha de orc, pera Haru, como você teve certeza da sua sexualidade? Eu não tenho certeza Você não precisa ter certeza da sua sexualidade Está tudo bem Não precisa ter certeza de nada Você não precisa ceder a pressão de ter um rótulo pra você Você não precisa de rótulos Você é único e incrível Você shippa Edwin? Todo mundo no mundo, nessa vida, shippa Edwin É incrível Mais uma de Goblin Slayer Você está assistindo? O que você acha? Você disse Goblins Vamos matar Goblins Se o Youtube não existisse, você estaria fazendo o quê? Eu ia ser produtora de TV Seria produtora de algum programa de TV Porque eu sou formada em rádio e televisão E fiz pós-graduação em marketing digital E olha onde eu estou hoje! Dançando no Youtube Qual o seu livro preferido? Meu livro preferido é o Hobbit Esse livro aqui Que é sobre um carinha que sai em busca de aventuras Mesmo o povo dele não sendo muito aventureiro E se você viu o filme, ele não é nada a ver com o filme, tá? Vai ler Ele é meu livro favorito Porque eu li ele com 9 anos E foi meu primeiro livro que eu consegui terminar Eu fiquei tão feliz Livro de adulto, né? Tipo, os livros de ABC assim na escola eu conseguia, né? Qual o anime mais ridículo que você já viu? O anime mais ridículo que eu já vi é inclusive dessa temporada E ele é surpreendentemente muito legal E ele é sobre um cara que morre e ressuscita com uma slime Amazing! Tem vontade de ir pro Japão? Todos os otakus desse mundo tem vontade de ir pro Japão E eu sou um deles! Sabe cantar alguma abertura de anime completa? Sei muitas, me desafie Hum, hum, hum Se fosse colorir o cabelo de outra cor, qual seria? Gente! Eu já tive muitos cabelos coloridos Muitos mesmo De verdade, assim É que vocês não sabem porque eu não tinha canal no YouTube na época Mentira, eu tinha meu outro canal Mas vocês não viram Quem sabe quando a gente chegar em um milhão Eu faço um vídeo reagindo aos vídeos antigos Mas eu vou te dizer Eu já tive cabelo azul Verde Roxo Rosa De todas as cores que você imaginar Juntas! Posaria na Playboy como a Nive fez? Olha, pra ser bem sincera Eu não vejo muito problema nisso não A única coisa que eu acho estranha É que as pessoas Se você não for completamente torneada E mais gérrima As pessoas acham que você é meio zoada Então eu ia fazer parte das pessoas zoadas na Playboy Mas se eles não tiverem problema com essas boninhas aqui Assim, ó A gente faz até um sorrisinho, tá bem? Uh, peraí, tá tudo Ai, eu sou muito bem Essa próxima O que aconteceu pra parar de assistir animes tão assiduamente como você fazia? Bom, gente Não saiu Tipo, os títulos que saíram Dificilmente eles me pegaram Assim, a maioria dos títulos que eu assisti agora Que eu tô assistindo Eles são continuações de títulos que já tinham saído Se xinguei aqui no Kyojin Boku no Hiro Então, tipo Não me prendeu Ai eu entrei em crise existencial Claro, porque animes meio que eram minha vida E ai não saiu a coisa que eu quis E o que eu achei da hora E eu fiquei tipo Mas já já eu volto, eu acho Tipo, aconteceu essa mesma crise comigo Acho que foi em 2016 Que foi uma temporada meio Tá ligado? Tipo, quando o melhor anime da temporada é sobre uma slime Significa que talvez a gente tem que repensar isso aí, né? Qual raça do universo Tolkien você gostaria de ser? Ah, eu quero ser um Ainur, mano Eu quero ser um anjo Lindo, maravilhoso, incrível Que vira mago Uhul Ou podia ser um anão Pra falar a língua mágica dos anões A língua secreta dos anões E ter uma barba legal assim Que é show de Warframe? Eu adoro Warframe É muito legal Eu fico muito feliz, meu mesmo Tipo, é um jogo que não tá tão no hype assim Nossa, que hype Mas ele é muito legal, meu Eu coito demais Você gosta de ser reconhecida pelos seus fãs? Eu adoro Quando vocês falam que vocês não vieram falar comigo por vergonha Eu fico muito brava Muito nervosa Aí eu fico meio tipo Como assim? Você não veio falar comigo Eu sei Você tá olhando pra mim E você quer falar comigo Por que você não veio falar comigo? Eu sei E aí a pessoa tá tipo Mas não Aí só falta chegar na pessoa e falar Ô, eu sei que você quer falar comigo E a pessoa Eu não, não, não Vem cá Vem tirar uma foto comigo Então vamos tirar uma foto Mas eu não faço isso porque eu sou educada Melhor personagem de Boku no Hero Todoroki 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 Tem alguma dica pra quem quer emagrecer? Eu tenho uma dica pra quem quer emagrecer Não emagreça Você não precisar Por motivos de saúde Não emagreça É Você não precisa É A menos que sejam Problemas de saúde Você não precisa emagrecer Porque você É lindo Você é ótimo Desse jeito Que você está É só tirar a neura da cabeça Assim, ó A gente tirou a neura da cabeça Aí os problemas vão embora Apoiaria o que iria ser deus do novo mundo? Não Não apoiaria Não Não apoiaria Porque aí A escolha de quem é certo De quem é errado É muito subjetiva E essa subjetividade pode levar pessoas Que são perfeitamente aptas a viver em sociedade A serem executadas Erroneamente Qual sua comida favorita? No momento eu acho que é lasanha Ou coxinha Ou nuggets Mentira Eu tenho uma comida É muito da hora Ou picles Ou aquele mini milho Que fica dentro de um Pote Assim Mini milho Me conserva Pão de queijo engorda? Não Quem engorda é você É você É você Você Beija caso mata Levi Yato ou Sebastian Tá bom Yato morreu Yato está morto Yato morreu Matei o Yato Beijo Levi Caso com Sebastian Você tem algum fetiche? Se tem qual é? Ó vem aqui Esse negócio é muito secreto Esse é o meu maior fetiche do mundo Que são Boletos pagos Aluguel em dia Conta de luz paga Internet funcionando Estabilidade emocional Ser querido Por todos os seus amigos Fala sobre Castlevania no Netflix Eu amei Foi muito mais legal Do que parecia E não precisa jogar o jogo Pra entender e gostar desse anime Só veja que é muito bom Passa um dia vestida como personagem de anime Eu vou fazer isso Eu vou fazer um dia de cosplay Normal Como se não tivesse nada acontecendo Vídeo prometido Vídeo cumprido Faz um eu nunca pesadão com o iBugou Esse vídeo já existe Esse vídeo existe Uhul Assista os vídeos Se inscreva no canal É Se inscreve no canal Assista os vídeos Assista todos os vídeos Uhul Vocês Não assistem meus vídeos Depois vocês ficam pedindo Os mesmos vídeos que eu já fiz Não façam isso Vejam os vídeos Você também chamava o Link de Zelda? Não Porque eu chamava o Link de Peter Pan Porque quando eu comecei a jogar Eu não sabia ler Aí depois quando eu descobri qual que era a história real de Zelda Eu meio que já sabia ler Já era adulta Ah adulta né Acho que eu era meio adolescente Mas eu já sabia a história de Zelda Eu já conseguia ler em inglês E aí eu não tive essa fase de chamar ele de Zelda Mas eu chamei ele de Peter Pan por muito tempo Bom gente Então é isso aí Essas foram as perguntas E as respostas E as dancinhas de hoje Eu espero que vocês tenham gostado bastante E a gente se vê no próximo vídeo Não esquece de dar o seu like Se inscrever Chamar todos os seus amigos Para se inscrever também Porque a gente está chegando Em um milhão de inscritos E eu estou muito feliz Muito alegre Muito contente Se você chegou até aqui Por favor comenta Hashtag batata Tchau